Olá, galera! Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Bom, gente, nós vamos hoje falar de um assunto que todo mundo tem me perguntado aí, se vai voltar o nosso curso de carrinho de compras do Google Sites. O que é o curso de carrinho de compras do Google Sites? O curso de carrinho de compras do Google Sites é esse aqui, ó. Esse aqui que vocês estão vendo agora é um carrinho de compras feito no Google Sites, tá? Que você pode navegar por ele aí, ó. Vou até dar uma navegada aqui, ó. Você tem aqui onde você vai aqui. Eu fiz um de comida japonesa, tá? Onde você vai aqui no menu, faz o pedido no menu, tá? Coloca o que você quiser pedir e na hora você fecha o pedido. Então, em um momento, meu carrinho tá vazio aqui, tá? E aqui você tem a entrada. Aqui na página inicial feita 100% do Google Drive através do script que nós temos o nosso curso. Eu tenho aqui, ó, oito banners. Tenho aqui as promoções, ó. Quando tiver alguma coisa em promoção, ele vai me dizer que tá em promoção. E tem aqui as categorias. As categorias. Então, eu tô aqui com as categorias e posso ter a categoria aqui, tá certo? Então, aqui na página inicial. Mas tudo isso, tudo isso, tudo isso, tudo isso, tudo isso é comandado exclusivamente, gente. Tudo isso é comandado exclusivamente por onde? Por onde? É comandado exclusivamente por uma planilha. A nossa planilha. Eu acabei colocando o nome de planilha Google aí. Lembrando que está disponível em nossa loja, tá? Mas esse é um script de carrinho de compras não feito pro lojista, tá? Desculpa os lojistas aí. É feito pra quem quer trabalhar profissionalmente e quiser ter uma renda recorrente. Por quê? Porque com um único script, tá aqui, você vai conseguir, você vai poder fazer 10, 20, 30 carrinho de compras dentro do Google Site. Deixa eu mostrar pra vocês aqui a planilha. Todo mundo me pergunta como é que é essa planilha. Planilha tá aqui, tá? Vou agora mostrar pra vocês como é que funciona a planilha do Google Sites. Bom, aqui em cima, primeiramente, a gente tem que entender que aqui em cima na planilha eu tenho cores, tá? Tem umas cores aqui, ó. Nome do cliente, tem o endereço aqui da loja, tá? O endereço da loja, tudo certinho. Esse nome do cliente, endereço da loja, eles vão automaticamente entrar aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aonde esses endereços da loja automaticamente vão entrar, tá? Eles vão entrar automaticamente aqui, ó. Tá? No cantinho aqui. Deixa eu pegar o cantinho aqui pra vocês dão uma olhada, ó. Tá aí já, ó. Eles vão entrar aqui, ó. Tá vendo? Vou clicar, aí, ó. Tem até o menu hambúrguer. Tem até o menu hambúrguer aí. Então, o que que acontece? Vamos lá agora, então, porque o negócio vai ficar sério. Suponhamos que, é... Eu vou ver aqui. Eu vou mudar alguma coisa aqui pra vocês verem como é que fica, tá? Eu tô aqui já na página de... Na planilha. Lembrando que é tudo comandado pela planilha. A planilha tá aqui. Vou mudar alguma coisa na planilha já, tá? Tô aqui meio difícil porque eu tô... Olha, eu tenho aqui o nome do cliente. Eu não posso... Não posso... Não vou mudar porque não tem nada a ver. Ó. Mongai comida japonesa. Então, eu vou colocar assim, ó. Projeto. Carrinho de compra, tá? Compras. Assim que eu mudei aqui, ó. Eu vou aqui em cima e vou atualizar aba. Estou atualizando, tá? Assim que eu atualizar a aba, o que que acontece aqui, ó? Pra você ter uma ideia. Vamos ver se ele foi lá, ó. Atualizou, ó. Já está atualizando, ó. Ele vai me avisar que tá atualizando. Tá atualizando. Vamos ver se vai estar lá, ó. Lembrando que aqui, ó. No carrinho, gente. No carrinho você tem aqui, ó. Ó o que que tá escrito aqui no carrinho, ó. Comida japonesa, né? Então, já atualizou a aba. A aba já atualizou. Vamos ver se já atualizou. E vou dar um enter aqui, ó. Quando eu der um enter aqui, o que que vai? Eu tinha escrito o que lá, ó? Projeto carrinho de compras. Então, tá aí o nosso projeto carrinho de compras, tá? Atualizado, tudo certinho. E aí, ó. Já tá tudo certinho aí. Beleza, gente? Então, você consegue atualizar ele todinho pela planilha. Eu vou ver se eu consigo trocar as cores. É que tem... É muito difícil aqui. Hoje eu não vim... Eu não vim tão preparado hoje, né? Não vim muito preparado, mas eu vou tentar aqui, ó. Isso aqui é... Cores, né? Cores, né? Eu vou tentar aqui, ó. Código HTML de cores. Então, pelo código HTML de cores, gente, vocês podem... Vai poder estar trocando todas as cores. Então, eu achei já um código HTML de cores aqui. Já vou tentar achar um melhorzinho aqui. Eu sou acostumado a fazer hexadecimal aqui, ó. Vamos mudar aqui, ó. A primeira cor que eu quero mudar... Olha aqui, ó. Eu quero trocar por esta cor aqui, ó. Eu vou trocar. Achei um código aqui. Decimal de cores. Vamos lá que eu vou na... Agora... O que que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos na planilha e vamos trocar a cor. Ó. Tô na planilha aqui, ó. A cor que eu vou trocar, ó. Eu vou colocar esta nova cor aqui, ó, gente, ó. Tá vendo? Então, eu tenho aqui... Então, você vai fazer o quê? Você vai poder pegar a cor que você quiser e trocar a cor. Então, você pode montar um carrinho de compra rapidinho. Cinco minutos, você monta o carrinho de compra do cliente. Então, vamos ver a cor. Eu escolhi já a cor aqui, ó. A cor já tá escolhida, tá? E agora, vamos colocar na planilha pra vocês verem como funciona a planilha aí. Agora nós vamos... Eu vou até a planilha. A planilha tá aqui. E vamos trocar a cor aqui, ó. Na planilha, eu venho aqui, ó. Tá aqui, ó. Cor de texto. Cor de fundo dos ícones. Cor de fundo do aplicativo. Vamos trocar aqui, ó. Cor de fundo do aplicativo. Lembra aquela cor que eu escolhi, ó? Control-V. Olha, o código de... É. Control-V. Aí, ó. Código de cores. Dou Enter. Quando eu dou Enter, ele salva. Aí eu venho aqui em cima, ó. Atualizar. Ele já está atualizando. Olha lá, ó. Aqui, ó. Aqui em cima quer dizer que tá atualizando. Deixa ele atualizar. Tranquilo. E agora nós vamos voltar lá no aplicativo. Será que trocou a cor? Então, você vai poder... Você vai poder trocar as cores, trocar tudo. E melhor, você vai poder deixar com o cliente os valores. Ah, o cliente fala assim, eu preciso trocar os valores. Você deixa uma senha com o Gmail dele. Ele vai entrar lá dentro e ele troca. Ele pode até fazer... Trocar o valor na hora que ele quiser. Então, você fica despreocupado. Você não tem preocupação nenhuma. Vamos, então, agora ver se a gente já conseguiu trocar as cores. Tá aqui, ó. Continua com a mesma cor. O que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui e vou atualizar. Vamos atualizar ele para ver o que vai acontecer. Atualizando. Estou atualizando o meu carrinho de compra. Feito 100% no Google. Olha. Olha a cor. A cor aí, ó. Olha a cor, gente. Você entendeu agora como é que funciona? Então, eu troquei a cor. Agora, eu estou querendo ir na minha planilha porque eu estou querendo trocar. É o seguinte, gente. Eu estou querendo adicionar mais algum produto. Para você ver como é fácil adicionar produto, tá? Então, eu vou aqui na planilha. Vamos voltar aqui na nossa planilha. Nossa, tem tanta coisa aberta aqui. Então, lembrando, vai dando like aí nesse vídeo aí. Vai curtindo a nossa página do Facebook. A página do Fábrica de Menus do Facebook, tá? Olha, tem muita coisa legal lá demonstrada pelo Sidney, tá? Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou subir. Eu vou criar até aqui, ó. Vamos para cá. Eu vou abrir aqui. E vamos aqui, ó. O que eu tenho aqui? Essa primeira aba eu controlo todo o carrinho, a parte da frente do carrinho. Agora, na segunda aba, é o cardápio. Olha o que eu tenho de cardápio aqui, ó. Eu só tenho a comida. O yakisoba é categoria comida, tá? Aí, ó. Agora, vamos voltar lá no cartão para você ver como é que está lá, ó. Olha o cartão como é que está aqui, ó. Então, a gente agora volta aqui no cartão para vocês verem como é que está o cartão lá. O cartão, ele está assim, ó. Tá? Vamos lá. Aí, ó. Ele está comida, ó. Transição. Aí, eu vou entrar aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó. Na primeira aqui, ó. Cardápio. Ele só tem comida, só tem o yakisoba. Não tem foto. Eu posso colocar foto. Tem a opção de colocar foto? Tem a opção de colocar foto. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou adicionar. Vamos lá para a nossa planilha. A planilha. E vamos adicionar aqui. Gente, olha que bagunça que eu estou fazendo aqui, ó. E vamos adicionar na nossa planilha. O que eu vou fazer aqui, ó. Tem o yakisoba. Aqui embaixo, eu vou colocar... Suponemos, eu vou colocar aqui macarrão. Aqui, ó. Macarrão. O macarrão vai entrar... Opa, peraí. Aqui eu vou aqui, ó. Gente, macarrão. O macarrão vai entrar na categoria de comida. Então, vamos aqui, ó. Comida, ok? Categoria. Qual é o preço do macarrão? 12. 12,50, certo? 12,50. Não está em promoção. E aqui no macarrão, o que eu vou colocar aqui, ó? Macarrão ao molho. Eu tenho a opção de colocar foto do macarrão. Se eu tiver uma foto do macarrão, eu já coloco a foto do macarrão. Mas no momento, eu não tenho foto. Como eu não tenho foto... E aqui, eu tenho também a opção de colocar a foto da categoria. Mas no momento, eu não tenho a foto da categoria. Eu não tenho a foto do macarrão. Então, eu não vou colocar a foto do macarrão. Isso aí, a gente vai depois estudar mais pra frente. Então, já criei. Assim que eu criei, o que eu faço aqui, ó? Atualizar imagens da aba cardápio. Então, eu estou atualizando, ó. A aba cardápio. Certo? Já estou atualizando a aba cardápio. Na aba cardápio, você lembra que só tinha o yakisoba. Agora, eu coloquei macarrão. Então, o cliente e você... Eu vou dizer a verdade pra você, ó. Então, esse não é uma coisa muito boa pra o lojista. Porque o lojista não vai querer fazer isso. Então, essa é uma coisa boa pra quem quer criar isso e revender pro lojista. Então, entenda. Você vai poder criar isso daí e revender pro lojista. Então, é uma coisa mais profissional, tá? Então, e pra gerar também uma renda recorrente pra você. Quanto é uma renda recorrente de spawn? Entre R$49,90 e R$90,00. Você fala, poxa, só R$49,90? Coloca aí 30 carrinhos de compra que você pode fazer. Quantos carrinhos você quiser com o nosso script. Você pode fazer quantos carrinhos de compra você quiser. Tem o curso. Você vai aprender a fazer quantos carrinhos de compra você quiser pelo Google Site. E coloca aí que você vai ver como vai funcionar. Então, vezes 10 dá R$450,00. Vezes 20 dá R$900,00. E vai embora por aí. Você pode colocar R$99,00, R$140,00. E é por você. Então, agora já fez. Vamos ver se saiu lá. Aqui, nota que aqui nós não temos ainda. E vamos ver se funcionou a planilha, pelo menos. Funcionou? Eu não coloquei foto. Posso colocar a foto, mas não coloquei a foto. Depois eu coloco a foto. E vou atualizar. Assim que o cliente entrou, atualizou, o que aconteceu? Gente, eu vou aqui em cardápio. Olha lá. Você viu aí? Então, nós vamos estar estudando. Eu acho que entre esse mês de janeiro, agora que vai entrar, eu vou fazer coisa de 20, 30 carrinhos de compra. 20, 30 carrinhos de compra. E esses carrinhos de compra, modelos que eu fizer, talvez eu vou disponibilizar para vocês aí. Agora, vamos fazer um pedido aqui para ver como é que fica? Vamos. Nada melhor do que fazer um pedido, né? Então, o que acontece? Eu vou pedir aqui um yakisoba. Está aqui, e vou fechar o meu pedido. Quando eu vou fechar o meu pedido, está aqui. Está vendo aqui? Ele está me dando aqui R$10 a compra, R$10 de taxa de entrega. Só que aí, eu não quero essa taxa de entrega de R$10, que é muito dinheiro, né? Aqui, continuar comprando. Então, eu vou voltar lá na minha planilha. Gente, vou voltar aqui na minha planilha e vou melhorar a minha taxa de entrega, que é R$5, tá? Vou aqui. Cadê? Aqui, taxa de entrega lá em cima está R$10. Está R$10. Aqui, taxa de entrega. E vou colocar R$5, ó. R$5. R$5 na taxa de entrega, tá? Eu vou até pôr ponto aqui, ó. Zero. Tá? R$5 na taxa de entrega. Eu achei que ficou muito ruim a taxa de entrega a R$10. Coloquei R$5, tá? E vou aqui, ó. Atualizar. Tá? Então, já mudei a minha taxa de entrega para R$5. Você entendeu agora? O cliente, dependendo do que você fechar com o cliente, se for um cliente legal, tá? Que ele vai destruir tudo. Se bem que dá para você programar onde ele entra, onde ele não entra na planilha Google, tá? Você pode compartilhar. Tem lá em cima a onda de compartilhar, ó. Pode notar que aqui em cima, ó. Posso compartilhar com ele aqui em cima. E tem a onda aí. E aí, o que acontece? Dependendo do cliente, ele vai... Ah, mas a taxa de entrega está muito cara, está muito barata. Ele trocou. Trocamos a taxa de entrega. Então, agora, vamos ver o que aconteceu, ó. Eu tenho aqui... Eu vou aqui, novamente, ó. Vou atualizar. Peraí que eu vou mostrar para vocês o que eu estou fazendo, né? Eu tenho que mostrar para vocês o que eu estou fazendo, ó. Atualizei. Vou atualizar. Atualizei, ó. Atualizei. Lembra que era R$5? Vou atualizar de novo, ó. Toda vez que o cliente entra, ele atualiza. Não se preocupe com isso. Aí, eu venho aqui, ó. Yaxoba. Aí, eu escolhi um. Aí, vem aqui, fechar pedido. Lembra quanto é a minha taxa de entrega aqui, ó? R$5, né? E aqui, o cliente vem aqui, ó. Vou preencher meu nome aqui, ó. Paulo. Lá no celular. Está tudo no celular. Eu vou pagar com cartão. E o meu endereço? Rua. 1, número 32. Aí, eu vou aqui, ó. Fechar pedido. Quando eu clico aqui em fechar pedido, olha o que acontece, ó. Ele vai lá. Ele vai lá no meu WhatsApp, lá, ó. Está vendo o meu WhatsApp? E já passa toda a lista de pedido lá no WhatsApp. E já chega também por e-mail, ó. No meu Gmail também chega. No Gmail do cliente chega. No Gmail de todo mundo. Já aí, ó. Detalhes do pedido. Tudo certinho. Tudo legalzinho aí para vocês. E posso aqui fechar e continuar comprando, tá? Continuar comprando. Então, já fechei. E aí, ó. Não importa quantos produtos você tenha. Eu vou até adicionar. Não importa quantos produtos você tenha. Eu vou adicionar mais um produto. Eu vou adicionar agora, gente, mais um produto aqui. Vamos dar um produto, tá? E você também pode dar um like aí. Vai visitando a nossa página no Facebook. Está fantástico o Facebook, porque lá é o outro público, tá, gente? E vai dando ideia também de que tipo de cartão. Aqui nós temos um de Aqsoma. E nós poderíamos estar criando qualquer tipo de cartão que você quiser aí. O que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou adicionar agora mais um. Aqui, ó. Usuário tem aqui, ó. Quem é que está cadastrado? Você já tem. Ó. Aqui, ó. O macarrão. Então, vamos colocar... Deixa eu ver se eu estou aqui. Ah, está aqui. Não está ainda, não. Vamos colocar aqui. Eu vou mostrar para vocês o que eu estou fazendo, tá? O que eu posso fazer aqui? Eu quero mudar alguma coisa legal. Vamos colocar. Eu posso colocar foto, tá? As fotos também, tá? Está sem foto no momento. Tá? Aí, vamos colocar. Aqui, ó. Eu quero mostrar para vocês antes isso aqui, ó. Espera aí. Vamos trazer para cá. Aí o pessoal fala, poxa, mas está sem foto lá? Está sem foto. Mas eu vou tentar agora pegar uma foto e colocar uma foto aqui, ó. Ó. Cardápio. Eu estou aqui, ó. Yakisoba. Eu não estou com a foto do produto, tá? A comida. E também tenho aqui, também, ó. Não tem nada em promoção. Espera aí que eu vou ver agora. Aqui, ó. E tenho aqui. Aqui, ó. O carrinho está vazio. Ele está me avisando que o meu carrinho está vazio. E posso voltar aqui. E tenho aqui também, ó. Ó. Comida, Yakisoba. Macarrão. E não tem muito. Agora, aqui do lado. O que eu tenho aqui, ó? Eu tenho essa logomarca aqui. Tem todos esses endereços que podem ser mudados. E tem as redes sociais, também, do cliente. Vamos colocar mais um produto? Vamos colocar mais um produto. Eu vou até colocar mais um produto. Vou abaixar aqui. Vamos colocar mais um produto aqui. Venho aqui, ó. Pego aqui. Que produto que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar aqui um... Um... Que fala pra mim. Eu não conheço comida japonesa. Então, vamos colocar... Ah, eu vou colocar aqui uma coxinha. Ela vai entrar. Vou criar uma nova sessão. Uma nova sessão que eu vou criar salgados. Aqui, ó. Então, gente, ó. Salgados. Quanto tá uma coxinha? Quatro reais. Tá? Quatro reais. Uma coxinha. Tá? Aí, a coxinha aqui... O que é a coxinha de frango? Aí, eu coloco aqui, ó. Outra coxinha. Coxinha. Aí, ele vai tá aqui em quê? Salgados, né, gente? Salgados. Só que essa coxinha vai custar... Quatro e cinquenta. Quatro e cinquenta. Entre. Por que quatro e cinquenta? Porque ela é frango com catupiry. Catupiry, tá? Pronto. Aí, o que eu vou fazer agora? Agora, eu venho aqui e vou atualizar. Tô atualizando ali, tá certo? Então, o que eu fiz? Criei uma nova sessão. Presta atenção, gente, ó. Criei uma nova sessão e nessa nova sessão, é uma sessão de salgados, eu coloquei coxinha. Dois tipos de coxinha. De frango normal e frango com catupiry. Agora, vamos ver se já chegou lá. Vamos ver se já chegou lá, tá? Vamos ver agora. É ao vivo, tá? Eu vou ver ao vivo com vocês. Tá aí, ó. Se já chegou, nós vamos saber agora. E vamos atualizar primeiro, ó. Primeiro vem aqui, ó. Sempre... Por que atualizar? O cliente vai ter que entrar. Quando ele entra, ele atualiza. Atualizei. Poderia ficar aqui o dia inteiro falando disso com vocês. Atualizou. Então, agora, vamos aqui em cardápio. Gente, será que entrou? Não sei, porque ainda demora. Às vezes, a planilha demora. Tá muito pesada. Tem muita coisa. Mas vamos ver. Entrou. Então, olha aí, gente. O que que... Olha, eu fico muito contente. Tô muito contente. E é muito legal. Você entendeu agora como funciona? Então, o que que eu tenho aqui, ó? O segredo que eu tenho aqui, agora, é esse aqui, ó. O que que eu tenho aqui, ó? Comida. Eu tenho... Isso aqui, ó. É uma sessão de comida. Tá? Salgados. Tá? Aí, eu quero agora colocar uma sessão de refrigerante. O que que eu faço aqui, ó? Pra colocar uma sessão de refrigerante, eu volto aqui. Volto aqui. E venho aqui, ó. Venho aqui, naqui e crio. Crio ela o quê? O quê? Vou criar aqui, ó. Coca-Cola. O que que é a sessão aqui, ó? Refrigerantes. Pra não dizer melhor, a categoria. A categoria dela é refrigerantes. Quanto que é uma Coca-Cola? 3,50. Enter. Agora, aqui, gente. Temos que ter uma... Aqui, ó. Lata. 350 ml. Tá? Aqui, ó. 3,50. Tá bom. Automático. Tá, beleza. 3,50. Vamos ver o que que aconteceu. Agora, eu vou aqui. Atualizar. Atualizei. Então, vamos lá. Eu criei uma nova categoria. Eu falo sessão, posso falar categoria, tá? Criei uma nova categoria. O que que tem nessa nova categoria? Agora, tem um refrigerante. Vamos ver se ela entrou, se ele entrou de verdade. Olha lá. Tô aqui. Então, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou atualizar. Tá aqui, ó. Atualizei. Então, eu entrei. Aí, tudo que for refrigerante, eu vou colocar nessa sessão. Atualizei. Olha lá, ó. Refrigerante Coca-Cola. Ah, você pode colocar foto? Posso, é só adicionar a foto, a URL da foto. A foto da Coca-Cola entra, que depois, uma aula futura, a gente já vai estar falando sobre isso aí. Então, agora, agora posso selecionar, ó. Vou fazer um pedido novamente. O que que eu vou pedir aqui, ó? Opa. Não vou fechar. Vou fazer um pedido, ó. Eu vou pedir uma coxinha, que é 4 reais. Eu vou ter que mudá-la depois, tá? E uma Coca-Cola, que é 3,50. E 4 reais com 3,50 são 7,50. Com mais 5 reais, 7, peraí. 5 reais são 11, vai dar 11 ou 12,50, tá? 12,50. Fechar o pedido. 12,50. Então, tá aí, gente. Acabou? Então, assim por diante. Eu posso criar até mil, 2 mil, 3 mil produtos. Tá? Por isso que é bom isso ficar na sua mão. Gente, quero agradecer a todos vocês aí. Quero deixar bem claro aí que tem muita coisa legal acontecendo. Esse ano aí vai ser um ano aí. Olha, gente. Tem muita coisa legal aí pra acontecer, tá? E você vai poder também participar aí de muita coisa legal nossa. E vou dizer a verdade pra você. Vai no nosso site agora lá, ó. Fabcademenus.com.br. E o nosso curso tá aqui, ó. Olha aqui, ó. Tem gente que tá confundindo. Tem gente que tá confundindo. Mas não confunda, não. Curso. O que que a gente tem aqui? Curso de e-book, como montar sistema de media indoor. Curso de criação de cartão digital, o Splash Card. É uma outra coisa. E eu tô aqui, ó. Curso para... Script para o Google Sites aí, tá? Aí, ó. Script de carrinho de compras para o Google Sites, tá? Script para o Google Sites. De carrinho de compra para o Google Sites aí. Você vai poder criar o seu carrinho de compra aí, ó. Várias lojas. O que você quiser, você pode criar aí, tá certo? Galera, quero agradecer. Acessa também o nosso Facebook. Tem muitas novidades lá. Coisas que eu não coloco aqui no YouTube, coloco no Facebook. Quero agradecer ao Sidney, da Guia Sibela Vista. Ele que coordena tudo aí. E quero agradecer você também. Vamos começar esse novo ano aí falando de tecnologia. E uma das maiores tecnologias que nós vamos falar, melhorar, aperfeiçoar. Quero agradecer ao Mike também, que é um dos maiores programadores nossos aí. Ele que eu dou a ideia, ele cria tudo isso aí. E uma das coisas que nós vamos falar no próximo ano é inteligência artificial na mídia indoor e esses novos projetos aí para você ganhar dinheiro. Muito obrigado aí e até a próxima aí. Tchau, tchau.